Sexta-feira deve ser de inauguração na BR-116 aqui em Novo Hamburgo. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte confirmou que as duas pistas do viaduto do Rincão devem ser liberadas na sexta-feira. Segundo o órgão, no local falta somente terminar a pintura da sinalização. Com o viaduto, o fluxo de motoristas que desejam entrar em Novo Hamburgo deve seguir com rapidez, evitando congestionamentos e engarrafamentos. Obrigado.